Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Chegando com o coração cheio de alegria, uma boroca cheia de informação checada, apuradinha, só o filezinho pra você que gosta de se informar com a verdade. Tá no programa certo, tá na hora certa, tá na emissora do seu coração, aquela que bate, 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 bate muito mais forte no seu coração, transformando a sua vida, trazendo alegria, música e claro, a notícia do dia a dia. Tá no ar mais uma edição do seu programa, a conversa é com a Sério Trindade hoje, abrindo com o aniversário do meu grande ouvinte, Cabeça de Moela. Alô, Cabeça de Moela, cinquenta e dois aninhos, em seu nome eu cumprimento hoje todos os aniversariantes de dezoito de junho de dois mil e vinte e quatro. Alô, Cabeça de Moela, felicidades, muitos anos de vida e muita alegria no seu coração. Meu grande ouvinte de Codó Maranhão pela Super noventa e seis FM, esse aí, cumpade véi, onde ele vai é rádio ligado, enquanto o programa não acaba ele também. Não desliga o rádio, Cabeça de Moela, seja bem-vindo, muito feliz aniversário. E tá no ar, gente boa. Obrigado a você, meu amigo caminhoneiro, cortando as estradas do meu querido Maranhão, em qualquer lugar que você esteja, obrigado pela minha companhia, obrigado pela sua companhia pra mim, obrigado pela super carona que você me dá. Atenção você chegando ao trabalho no seu carro, você na moto, você em qualquer lugar pelo Rádios Net, eu cheguei! Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Abrindo esta terça-feira com o aniversário do cumpade Cabeça de Moela, com essa aqui do Michael L. Schiller. A má notícia, seu Acelio, é que o tempo voa. A boa notícia é que você é o piloto. Coisa boa, viu? Pra você que tá completando 52 anos aí, Cabeça de Moela, olha aí. A má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que você é o piloto. Michael L. Schiller é um palestrante norte-americano, criador de uma técnica realizada em três etapas, com o objetivo de desenvolver habilidades interpessoais das pessoas e fazê-las tomar decisões capazes de transformar suas vidas. É dele esta frase linda. A má notícia é que o tempo voa. The bad news is that time flies. A boa notícia é que você é o piloto, meu jovem. The good news is that you are a pilot. Cheguei! Atenção, rede de emissoras. Está entrando no ar. Programa A Conversa com Acelio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa com Acelio. Agora, no seu rádio. Muito bem, vamos começar o programa desta terça-feira com problemas. Como sempre, começamos aqui, problemas no município de Codó. Nessa administração que não tem pena de ninguém, eu já falei, que ninguém aguenta mais e quem está na taca, na peia, tem que gritar mesmo, porque senão não vai, não. Se ficar calado, aí é que não resolve mesmo. Situação aqui da falta de ônibus na zona rural, que tem incomodado já há duas semanas, e se eu não me engano, dona Nina, nós já estamos partindo para a terceira semana, seja bem-vinda, bom dia, minha amiga. Bom dia, isso. Qual é a região aí? Vamos identificar, qual é a região, dona Nina? Qual é a região? Poucoado Recanto e Poucoado Sabiazal e Tiririca. Recanto, Sabiazal e Tiririca. Qual é o problema? Me explica. Falta de ônibus, duas semanas, agora, hoje iniciando a terceira semana, e diz que nem previsão para quando esse ônibus vai voltar. As crianças já estão chegando no meio do ano e nada de ônibus. Eu vi realmente aí o áudio do motorista dizendo que não tem previsão. Quando tiver, ele avisa. E como é que ficam as crianças? Fica sem ir para a escola, porque a gente não tem condição de deixar as crianças todo santo dia e buscar. Aí está todo mundo desamparado. É muita criança que estuda. Eu não tenho condição de ir no Codó na minha viagem. Se eu for pegar minha filha, eu vou deixar e buscar a nação. Um dia eu tenho que fazer quatro viagens. Fica difícil para a gente. Financeiramente é insustentável. Financeiramente não dá para ninguém isso aí. Não dá para ninguém. Todo mundo está precisando desse ônibus faz dias. Dona Nina, essas crianças fazem que tipo de série aqui? Que ano é na cidade? Tem gente que estuda onde? Estuda aqui no Najibuzá? Onde é que estuda? Quais são os anos? A minha estuda no João Ribeiro, sexto ano, à tarde. E tem vários outros, estuda no Senador, no IEMA. E assim vai, são escolas. Mesmo que a gente que está usando o ensino médio, então todo mundo sem ir para a escola também já está no ensino médio. Agora uma preocupação. A gente já está no final de junho, começando já os últimos dez dias de junho. E é época de prova, né? Como é que vai ficar? As suas filhas já estão falando em provas? Em preocupação com provas? Pois é, que a semana que entra já é praticamente a semana das provas, né? Para entrar para as férias do meio do ano. Como é que essas crianças vão passar sem estudar? E sem saber de nada? Aí a culpa fica é na gente, porque os professores cobram da gente. A gente tem que dar um jeito de deixar os filhos da gente. Eles cobram da gente. Aí nós ficamos naquela. Como é que nós vamos fazer para levar essas crianças todo santo dia para a escola? Não tem condição. Nem se nós tivermos todo o tempo que tem o transporte, mas não tem a condição de botar gasolina todo santo dia para aí vir. Com certeza. Jamais. Não tem como. E isso é responsabilidade do governo. Governo municipal. Tem essa de estar culpando o pai e botando em cima de pai, não. Porque é para isso que o governo paga. Porque nós estamos precisando. E nós temos o direito. Se a gente não precisasse, a gente não iria estar fazendo esse caso todo. A senhora, eu sei que... Que apelo a senhora gostaria de fazer para esse governo irresponsável? Faça aí. Eu quero pedir para ele. Que Deus, eu quero pedir para ele não. Eu quero pedir para Deus. Tocar no coração dele. E ele ver que tem muita gente que precisa de um escolar. Não é só nós aqui não. Com muita gente. E para ele correr atrás dos nossos direitos. E nós temos o direito. Ele tem que fazer. Ele na hora da eleição, ele não vai na casa dos outros falar mentira. Ou ele tem que cumprir o que ele prometeu. Porque ele prometeu uma estrada boa aqui para nós. Nunca veio. Quando não vem por falta de ônibus, vem por falta de estrada. Então, eu quero pedir que ele dê um jeito no escolar. Para nós ir para a escola. E nós não podemos ficar com essas crianças sem estudar. Muito bem. Obrigado pela gentileza da senhora. A gente vai continuar acompanhando aqui. Cobrando que esse governo aí só vai no empurrão. Se não empurrar, ele não sai de lugar de jeito nenhum. Obrigado, dona Nina. Só não. Obrigado. Eu que agradeço. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Gente, hoje nós temos o endocrinologista Dr. Robert Valleite na Sublime. 98803 1379. Mas eu recomendo que você vá direto à rua Cônigo Mendonça 314. Porque Dr. Robert Val já está esperando você. Quando é que eu preciso de um endocrinologista? Importante falar, né? Cansaço excessivo. O que é cansaço? Tudo que você faz, você fica cansado. Excesso de pelos nas mulheres. É cabelo para todo lado. Mulher com bigode. Endocrinologista. Dificuldade em ganhar ou perder peso. Eu quero engordar. Não engorda de jeito nenhum. Eu quero emagrecer. Não emagrece. Endocrinologista Dr. Robert Valleite. Hoje te esperando aqui na Sublime. Glicemia, açúcar no sangue ou colesterol alto demais nos exames. Eu vou para onde? Dr. Robert Val. Hoje na Sublime. A sério, eu estou com alteração hormonal. O médico falou de uma tal de alteração hormonal. Em exame pedido. Foi um especialista que pediu. Onde é que eu vou agora? Endocrinologista hoje na Sublime. A sério, eu sou mulher e estou com uma mudança danada no meu ciclo menstrual. Um dia é dia 5, no outro mês ele já vem dia 10, no outro mês já vem dia 15. Rapaz, eu estou toda lascada com esse negócio de mudança de ciclo menstrual. Com quem eu converso? Endocrinologista hoje na Sublime. Dr. Robert Val. Sede excessiva. Toda hora eu quero meter água nos peitos. Topa morrer de beber água. Sede danada. Fale com quem? Com o endocrinologista Dr. Robert Valleite. Hoje, minha gente. Temos também nutricionista, doutora Mayra. Fonoaudiólogas, doutora Raniele e doutora Laiana. O estomoterapeuta mais procurado da região está hoje na Sublime. Dr. Vanderson Leitão. E o nosso cardiologista, doutor Ibelio Brito. Tudo isso no nosso mini hospital. Eu recomendo que você vá agora para a rua Cônego Mendonça, centro de Codó 314. Aquela mesma ruazinha ali do cartório eleitoral. A mesma ruazinha do centro operário Codoense. E faça já a sua consulta. Célio, eu quero o número. 98803-1379. Sublime. Excelência em saúde. A conversa é com a Célio Trindade. Deixa eu mandar um abraço aqui aos amigos da TV São Bento Maranhão 40.1 CHD, meu amigo. Baixada FM também, coladinho. Isso é um grupo maravilhoso que agora está fazendo parceria aqui com o programa A Conversa é com a Célio Trindade. A gente agradece também ao grande Edivaldo Penha, que foi quem possibilitou esse contato com o seu Luiz Martins. E eu estou super feliz com eles. Olha. Maranhão, aliás, MA014, fez mais uma vítima no último final de semana. E eu estou vendo aqui a notícia dentro do Instagram da TV São Bento Maranhão e da Baixada FM, que está comigo aqui em São Bento, na Grande Baixada Ocidental. Diz o texto, Para piorar, nunca concluíram esse calçamento. E o trecho feito está causando acidentes e prejuízos a veículos que passam diariamente na MA014, onde corta São Bento, cidade, município, claro, São Bento, do povoado São Roque até o povoado Grajaú. Então é São Bento, município. Essa aqui é a área rural. Basta contabilizar o número de acidentes ocorridos nos últimos dois anos. Período de início desse calçamento. Meu amigo Luiz Martins, são dois anos até a presente data. Óbitos, pelo menos, em seis do ano passado para cá. Atenção autoridades, aí ele marcou aqui no Instagram o Ministério Público do Maranhão, Tribunal de Justiça do Maranhão e a Defessoria Pública do Maranhão e pediu ao final o texto, nos ajudem. Porque se dependemos de alguma ação de prefeitura ou de câmara, as mortes continuarão sempre. Finalizo o texto, o povo de São Bento pede ajuda. Olha, se são dois anos realmente o governo do estado precisa fazer alguma coisa, ou a prefeitura de São Bento, que me parece que não está muito interessada, não. Dois anos de obra, gente. De quem é essa obra? Eu acabei lendo sem entender de quem era a obra. Se é realmente da prefeitura? Desde quando a prefeitura em parceria... É, prefeitura em parceria com o governo do estado. Significa que deve ser realmente uma ideia da prefeitura. Então vamos lá, gente. O governo do estado não deve se queimar com um governo ruim, não. Se tiver alguma participação, governador Carlos Brandão, vambora, meu filho, bote para terminar isso aí, porque está fazendo vergonha para o senhor. O senhor não é um homem que demora dois anos para fazer uma obra. Mas a prefeitura de São Bento é. Então, se há alguma conexão, vá lá e resolva, porque o senhor está se queimando aqui em São Bento. Está só o bagaço, está torrado. Enquanto ficar ligado com a prefeitura aqui, com essa distância toda dos cidadãos, o senhor vai se prejudicar. Então, se o senhor tem alguma ligação, resolva. Se não tem, diga aí, rapaz, a série aqui não tem nada a ver com o governo do estado, não. Quem está fazendo é a prefeitura de São Bento. Ela é lenta mesmo. Só faz no empurrão. E vocês se resolvam para aí. Agora, se tiver, eu peço que o nosso governo do estado realize, termine, porque dois anos ninguém aguenta mais. A conversa é com a Sélio Trindade. Vamos para cima dessa super terça-feira com lojas Tropical no coração. Atenção, está na hora de comprar em Codote, em Birascuru, Atá, Gonçalves, Dias, Dom Pedro e Pio 12 já disparou. Nós estamos na semana, quase na semana final das super promoções, que você só acha na Tropical. Promoção Zona doida, 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 doida promoção junina. Temos celular, ferro de engomarro, bora, venha comprar roupeiros, guarda-roupas, bicicletas para adulto, infantil, triciclo para menino, para menina. Ah, você acha também cama box ou cama bonita, ou cama grande, ou cama gostosa. Conjunto de mesa com cadeira, cadeira com conjunto de mesa, venha pegar logo o seu, a gente vai entregar na sua casa. É de graça, se precisar montar, a gente monta. Tem chapinha para cabelo. Para a mulher ficar bonita, para ficar gata, para ficar linda para o seu marido. E também para o caco de vidro. Chapinha para cabelo. Ventiladoras, vem pegar o seu tanquinho, vem pegar a sua máquina de lavar. Saia, 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 saia desse geral. É, minha senhora, venha, 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 venha. Tanquinho, hoje na loja tropical, tem máquina de lavar. Saia do açude, saia do igarapé, vambora, vem pegar logo a sua. Tem energia aí na sua casa, vambora, vambora. Lague-se de mão, negócio de girar. Saia, saia, venha, lava a roupa. No tanquinho, na máquina de lavar da loja tropical. Eu também estou com lá... Ah, lá está com o que? Fogão, geladeira, batedeira elétrica, cafeteira, forno elétrico, bebedouro, aparelho de som, é caixa de som. O melhor preço da cidade é loja tropical, meu cumpade. Doze vezes para você pagar no carnezinho daquele tempo que você era. Só o plano do seu pai, meu amigo. Naquele tempo do seu escanchavô, a gente tem um carnezinho especial para você. Em Codó, Timbiras, Coruatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Pio Doze, só dá ela da ponta direita até a ponta esquerda, de norte a sul. É tropical! Programa, a conversa é com a Célio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Nós vivemos num país em que os gestores, os prefeitos, têm medo de peitar os cidadãos quando se diz respeito ao trânsito, não é verdade? Nós temos uma fiscalização independente de quem entra, do prefeito que entra na capital. No interior, é muito difícil você encontrar fiscalização séria. O que nós encontramos, estou falando de trânsito, é prefeitos medrosos, intimidados pela ameaça da população. Olha, se botar fiscalização na rua, se tomar minha moto, eu não voto no cara. Pronto. Tem município que não toca nem no plano de pré-candidatos, isso entra. E por que tu estás a falar disso, Célio? Olha a Natália Ramos Guimarães, vai nos trazer aqui os detalhes, que nós tivemos no Brasil, ano passado, 65 mil acidentes de trânsito. Claro, tem os da rodovia, das rodovias federais e tal, mas se você for olhar para o que acontece dentro do seu município por ano, tem muita morte, muita gente mutilada, muita gente arrebentada para o resto da vida, correndo atrás do INSS para ver se consegue viver depois de um acidente. Traumatismo crânio encefálico, bacia quebrada, gente morrendo. Tem ou não tem no seu município aí? Você está me ouvindo? Tudo depende de como o político é, da integridade dele quanto a este assunto. Mas, na maioria dos casos, nós temos prefeitos que não, que sequer tocam no assunto trânsito. De Brasília, Natália Ramos Guimarães. Em 2023, o risco de acidentes em rodovias federais sob gestão pública no Brasil foi 3,2 vezes maior em comparação com aquelas concedidas à iniciativa privada, em relação ao ano anterior. As informações são do estudo da Fundação Dom Cabral, feito com base em dados da Polícia Rodoviária Federal. O balanço ainda mostra que, no ano passado, foram notificados mais de 65 mil acidentes, sendo cerca de 34 mil ocorridos em rodovias sob gestão pública e aproximadamente 30 mil em estradas sob concessão. O advogado especialista em administração pública, Antônio Henrique Monteiro, explica que existem várias razões pelas quais uma infraestrutura rodoviária pode contribuir para um menor índice de acidentes. Estradas bem pavimentadas reduzem o risco de acidentes a proporcionar uma superfície de condução uniforme, né? Quer dizer, buraco e irregularidade no pavimento podem causar perda de controle dos veículos, especialmente em alta velocidade. Monteiro informa que uma boa sinalização horizontal e uma iluminação adequada são essenciais para guiar os motoristas, especialmente à noite ou durante condições climáticas adversas, evitando que as pessoas se confundam. O especialista recomenda que os motoristas respeitem os limites de velocidade que são calculados por engenheiros e outros profissionais, a fim de evitar acidentes graves. Monteiro ainda dá outras dicas para que os motoristas evitem acidentes. Evitar distrações, que é o uso de aparelhos celulares e outras distrações que possam desviar a atenção do motorista, sinalizar manobras, às vezes uma ultrapassagem sem seta, parar na estrada, no acostamento, tem que colocar o triângulo e o triângulo deve ser colocado longe do veículo, né? Segundo os dados, em 2018 foram registrados mais de 28 mil acidentes nas rodovias concedidas. No ano passado, esse número subiu para cerca de 30 mil, representando um aumento de 5,8%. Enquanto isso, na malha sob gestão pública, os acidentes diminuíram de cerca de 36 mil para aproximadamente 34 mil, o que correspondeu a uma queda de 6%. Reportagem, Natália Guimarães. Te agradeço, Natália Ramos Guimarães. Assunto importante em nome de Varejão São Luís, o baratão da cidade. Também trabalhamos nesta terça-feira em nome de Hospital de Olhos Doutor Luís Castelo Branco. Dia 22, marca logo, 999-33-43-47. Eu falei, 999-33-43-47. Cirurgia da catarata, cirurgia do piteirejo. Dia 22, no nosso Hospital de Olhos Luís Castelo Branco. Com ele, o homem do olho verde, que deixa o seu olho bem bacaninha, Doutor Luís Castelo Branco. E também vai estar conosco, no dia 22, Doutor Paulo Henrique, o homem do piteirejo. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, em nome de CAUEB Fibra Óptica, pioneira no mercado de internet em Codó, desde 1999. Alô, Doutor Carlos! Parabéns por esse empreendimento maravilhoso que tem trazido felicidade para as nossas famílias em Codó, Timbiras. Quem está em Timbiras, liga agora! 981-33-8612, 981-33-8612. Quem está em Codó é 981-69-7800, 981-69-7800. Intervalo. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade e volta já! Agora já! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash. Que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, a liberação por confiança que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado. Além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava a sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vivo. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, Campeonatos Europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codópolis. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria, ou da viagem tão desejada, eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP, tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CAUEB, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp. 98169 7800 0202 ou pelo nosso WhatsApp. CAUEB, quem usa, aplaude. CAUEB, o melhor provedor da região. CAUEB, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás. Está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para Medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um ou pelo Instagram. Arroba Infinity vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom. Vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Uma notícia que correu o Brasil ontem. Foi destaque inclusive no Bom Dia Brasil da TV Globo. Uma adolescente de dezesseis anos, grávida de nove meses, foi baleada. Domingo isso, lá em Imperatriz. E foi necessário se fazer um parto de urgência. De acordo com a polícia militar, a adolescente caminhava na rua com o companheiro quando os dois foram baleados. O casal foi socorrido e a jovem teve que passar por uma cesárea. A mãe apresenta quadro estável de saúde, né? E o bebê deve ser operado. Foi operado ontem, segunda-feira, pra retirada da bala. É incrível o raio-x que apareceu na mídia, inclusive na TV Globo. Está a bala muito próxima do ossinho, assim, do fêmur. Imagine, meu Deus do céu, que situação, né? O sujeito ainda nem havia nascido. Já passa por um momento tão difícil quanto este. Ainda bem, ela está ali, a bala está coladinha no osso da perna, esse osso maior aqui, o fêmur. Mas não o atingiu. Que maravilha, né? Pelo menos essa é uma graça divina. Ele não morreu e a mãe também não. O pai foi hospitalizado. A polícia ouviu o delegado falando sobre isso numa reportagem da TV Mirante. Está investigando pra ver quais são as causas, o que que levou a essa tentativa de homicídio das três pessoas, né? Pai, mãe e o bebezinho. Mas aí, Deus operou e eles estão se recuperando. Vamos continuar acompanhando esse caso. O Plenário do Senado se prepara para discutir uma proposta sobre como os trabalhadores podem se recusar a pagar a taxa sindical. A Comissão de Constituição e Justiça, que tinha aprovado na última quarta-feira, dia 5, o projeto de lei garantindo o direito dos trabalhadores de se oporem à contribuição assistencial cobrada pelos sindicatos, foi interrompida por um recurso apresentado pelo senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. O relator senador Rogério Marinho enfatizou que a oposição ao pagamento, ou seja, para o cara dizer que não quer pagar, será simplificada, podendo ser feita até mesmo por e-mail ou aplicativos de mensagem, pelo WhatsApp, você tem noção. Cara, eu acho que é muita intervenção nos sindicatos. Se há uma associação, um sindicato, associa-se, quem quer? Claro, a obrigação não é boa para ninguém. Mas se há a liberdade de associar-se ou não, e eu creio que seja assim, meu irmão, não precisa intervenção estatal como os deputados estão tentando fazer aí não. Tira, bota, agora é proibido, agora não é mais, agora vai quem quer. Isso é ridículo. É uma coisa, pessoal, se você é associado de alguma associação, algum sindicato, você sabe da importância dele. E só quem está lá associado, contribuindo todo mês, é quem sabe da importância. Porque quer, porque gosta, porque quer ajudar. Sendo que o sindicato também dá a contrapartida, quando tem um problema, vai para cima. Entra na justiça, cobre o direito dos associados. Mas da forma como o Brasil está fazendo, eu acho muito intervencionismo em algo que é praticamente particular de cada um. Eu entro numa associação se eu quiser. Eu sou funcionário público federal, municipal. Eu entro na associação ou no sindicato que defende a minha categoria se eu quiser. Não é obrigado. É assim que é no Brasil. Cara, mas quando vem uma lei dessa daí, quem é que vai colaborar? Querem matar os sindicatos? Qual é? A conversa é com a sério trindade. Tem muito deputado federal que não merece o título de deputado federal no Brasil. Cara, não sabe de nada. Vamos lá com o Maria, vai com as outras. Aí tem uns imbecis que criam coisas, aí a maioria vai com eles. Aí tem um tal do líder, né? Líder do blocão. O que o líder abre ou pensa, todo o resto da jumentada faz o que ele quer. É uma situação nojenta essa do Brasil. Deixa eu falar de coisa boa agora. O Varejão São Luís já saiu na frente, meus amigos, há muito tempo. Só para você ter a sua disposição, o melhor sortimento para sair com um look bacana nas festas juninas. São modelos diretamente da fábrica, sem nenhuma intervenção, esse negócio de intermediário. Não, o seu Luiz Carlos Moana, ele sai daqui de Codó de cretadinho, como diz mamãe, só para trazer coisa boa direto da fábrica. E qual é a vantagem disso? É o preço, meu cumpadi, velho. Não tem loja em Codó, nem aqui na região dos cocais, que venda mais barato o produto com a qualidade que o Varejão São Luís oferece. Por quê? É justamente por isso. Seu Luiz vai lá, direto da fábrica, compra mais barato e assim ele consegue vender mais barato com a margem de lucro segura e com o nosso cliente satisfeitíssimo. Sobre esse período junino, a gente tem calças, saias, camisas, blusas, vestidos de vários modelos, tudo em xadrez, com várias estampas. Coisa mais linda do mundo. E aí a gente tem para adulto, tem para infantil, masculino, feminino, manga longa, manga curta. É o maior estoque do Maranhão. Pode apostar, pode entrar na loja e você vai ver que eu não estou brincando, não. A coisa é séria com o seu Luiz Carlos Moana. Lá é para vender. A série eu estou mais liso, liso, liso do que quiabo duas horas numa panela de pressão dentro do cozidão. Eu estou liso, mas eu tenho um cartão. Então está resolvido, meu filho. No Varejão São Luís, a gente divide sem botar um centavo. Estou falando é um centavo em cima da sua conta dividida. A gente tem uma sessão de óculos que é uma maravilha. A gente tem uma sessão só para quem está acima do peso com modelos até extra G. A gente tem fardamento para menino, para menina, para comerciário, para o vendedor de loja. É Varejão São Luís. O Baratão da Cidade. Onde é que fica, Sérgio? Bem ali, rapaz, na Afonso Pena, no centro de Codó, ao lado das lojas americanas. Corre lá. Seu Luiz Carlos Moana está te esperando. O café gostoso, meu amigo. Além do atendimento, que é de primeira qualidade. Varejão São Luís. O Baratão da Cidade. Programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. O estado de Maryland e os Estados Unidos vai anular cento e setenta e cinco mil condenações pela posse simples de maconha, informou o governador Wes Moore. A medida deve beneficiar cerca de cem mil pessoas, já que algumas podem ter mais de uma condenação. Rapaz, em Maryland, a galera gosta de maconha, viu? O governador do Partido Democrata disse ao jornal The Washington Post que o objetivo é coincidir com a semana do Junitif. Feriado que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos e que é comemorado por lá na próxima quarta-feira, que é amanhã, né? Dezenove. O governador de Maryland alegou que antecedentes criminais sobre o uso da maconha são usados para negar habitação, emprego e educação, mesmo depois de as penas terem sido cumpridas. Em março, o estado de Massachusetts também anunciou um perdão semelhante, enquanto em 2022 o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um perdão que beneficiaria 6,5 mil pessoas. A legislação federal americana proíbe o uso e a posse de maconha. No entanto, 38 estados e a capital Washington DC permitem o uso médico e 24 autorizam o uso recreacional, ou seja, eu quero curtir, quero ficar doidão, segundo dados da Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais dos Estados Unidos. Haja maconha nos Estados Unidos, viu? Programa A Conferência com a Célio Trindade. Nesta quinta-feira, linda, alegre, eu trabalho em nome de produtos de limpeza da marca econômico e falo agora do álcool econômico, um produto essencial com múltiplas aplicações para a higienização. O álcool econômico sempre teve papel ativo na desinfecção de produtos adquiridos no mercado, nas bolsas e mochilas e superfícies de imóveis. Ou móveis, né? Superfície de móveis, seu assédio. Imóveis são terrenos, casas... Tá errado aqui. Opte pelas versões 46, 65 e outras que estiverem no mercado, já que o Ministério da Saúde, a Anvisa, bateu em cima dos 70, né? Depois da pandemia, o 70 foi retirado das prateleiras por ordem do governo federal. Bom, de acordo com a sua necessidade, você procura lá álcool econômico líquido e em gel. Te garanto, é o melhor que existe no mercado e é por isso que ele está em 17 estados da minha Federação Brasileira. A conversa é com a Sérgio Trindade. Ontem, segunda-feira, 17 de junho, gente, os juízes Delvan Tavares Oliveira e Adolfo da Fonseca, Adolfo Pires da Fonseca, E os senhores Carlos Lucena e Glenn Maia foram condencorados com a medalha do mérito eleitoral ministro Arthur Quadros Colares Moreira. É que os quatro realizaram relevantes e especiais trabalhos, além de dedicação quase que exclusiva, para que a Imperatriz, no sul do Estado, alcançasse o número de 200 mil eleitores e eleitoras aptas a votarem nas eleições de 2024. Que coisa boa, hein? O que possibilita a realização de segundo turno, caso ninguém tenha 50% mais um votos no primeiro turno. Mudou tudo agora em Imperatriz. Esse primeiro turno previsto para 6 de outubro. Pela primeira vez, pode haver um segundo turno em Imperatriz. Tudo isso com o apoio irrestrito de inúmeras outras pessoas, em especial servidoras e servidores da justiça eleitoral. O evento foi retransmitido ao vivo pelo canal do TRE Maranhão no YouTube, onde estão registrados os discursos do presidente José Gonçalo, do juiz Fernando Serejo e o do juiz Delvan Tavares, que falou em nome dos condencorados. A entrega da medalha a eles foi feita pelo presidente, desembargador José Gonçalo de Souza Filho, e pelo corregedor, desembargador Paulo Velten, e pelos demais membros da corte, além, claro, do procurador regional eleitoral, como forma de reconhecê-los pelo feito. Então, Imperatriz, 200 mil eleitores e eleitoras. Olha que coisa bacana. Agora, desafio para os candidatos a prefeito, né? Agora tem que ter, não ganha quem está com um voto na frente. Não basta. Tem que ter 50% dos votos válidos, mais um. Está difícil, Imperatriz. No Brasil, muita gente continua morrendo de tuberculose. E uma das causas, insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É a falta do bandeco mesmo, gente. Eu comi meio-dia, mas não sei se vou ter algo para me alimentar à noite. Ou eu comi à noite, mas não sei se vou tomar café amanhã. Isso é insegurança alimentar. Moradias inadequadas, com muitas pessoas e pouca circulação de ar. Isso, de acordo com o levantamento feito pelo próprio governo federal, está na mira do programa Brasil Saudável. São causas, insegurança alimentar, moradias inadequadas, muita gente, pouca circulação de ar, de tuberculose. Não sou eu, não é o acélio quem está dizendo, não. É um estudo e a Lívia Braz vai trazer esses detalhes. Tanto é que a tuberculose é uma das 11 doenças e 5 infecções chamadas socialmente determinadas, que esse programa Brasil Saudável pretende eliminar até 2030. Olha como não é fácil. 2024, faltam seis anos de luta para a gente tirar a tuberculose de nossas vidas. Tudo isso porque 5.8, aliás, 5.800 pessoas brasileiros morreram em 2022, não tenho dado ainda de 2023, de tuberculose. Lívia Braz, direto de Brasília. Em 2013, quando o cantor Tiaguinho foi diagnosticado com tuberculose, muita gente se surpreendeu com o fato da doença ainda estar em circulação no país. Não só está presente, como foi diagnosticada em 2023 em mais de 80 mil brasileiros. Em 2022, 5.800 pessoas morreram em consequência da doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Transmitida pelo ar, quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, a tuberculose tem como principal sintoma a tosse persistente, que costuma durar três semanas ou mais. Moradia e alimentação ainda são importantes condições relacionadas ao adoecimento, como explica a médica Fernanda Dó Corne, coordenadora geral de vigilância da tuberculose, micoses endêmicas e micobactérias não tuberculosas do Ministério da Saúde. A tuberculose está ligada muito ao ambiente, onde a pessoa vive, condições de vida da população. Então, as populações onde tem muita pobreza, elas têm muitos aglomerados, dificuldade de ambiente, o ar não circula tão bem e a tuberculose está presente ali. As pessoas também ligadas à pobreza têm dificuldade de acesso a serviços, muitas vezes, têm diagnóstico tardio e tem uma coisa muito importante que é a segurança alimentar. Então, a tuberculose está ligada à desnutrição. Se a pessoa tem problemas de alimentação, está com dificuldade na alimentação, a segurança alimentar, então ela fica com o maior risco de ter a tuberculose depois de uma infecção. No Brasil, a incidência da doença é de 37 casos por 100 mil habitantes. Mas alguns estados superam e muito essa média, como Roraima, Amazonas e Rio de Janeiro. Unidades da federação que registraram acima de 70 casos por 100 mil habitantes. O motivo? São grandes centros urbanos, com muitas comunidades e pessoas vivendo em situação de pobreza e insegurança alimentar. Na Baixada Fluminense, a professora Natália Raposo, de 24 anos, teve a doença em 2018. Os primeiros sintomas foram febre, seguida de suor excessivo na madrugada e muita tosse. Mas ela só foi buscar um serviço de saúde quando começou a sentir dores para respirar. Eu fui no posto de saúde, na minha cidade mesmo, do que de Caxias. E lá eu falei, relatei os sintomas que já estava tendo. Então, eles me orientaram direitinho como fazer o exame. Fiz, aguardei o resultado e aí, com o resultado, nesse mesmo posto médico, eu já iniciei o tratamento. Já tive a primeira consulta e já tive acesso ao medicamento. O tratamento de Natália foi feito via oral com antibióticos. São seis meses de tratamento, feito em casa, com acompanhamento mensal, normalmente feito nas unidades de atenção primária à saúde do SUS. Segundo a médica Fernanda Dócorne, com o tratamento, a maioria das pessoas já não transmite a doença em 15 dias. Para eliminar a tuberculose e outras dez doenças e cinco infecções de determinação social, o governo federal criou o programa Brasil Saudável, uma estratégia coordenada pelo Ministério da Saúde que inclui outros 13 ministérios. Juntos, eles desenvolvem ações para enfrentar a fome e a pobreza, promover proteção social e dos direitos humanos, além de melhorias na infraestrutura, saneamento e meio ambiente. A meta do programa é reduzir a incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e fazer cair o número de mortes para menos de 230 por ano até 2030. Para saber mais sobre tuberculose e sobre o programa Brasil Saudável, acesse www.gov.br.saúde. Reportagem, Lívia Brás. Olha, no bloco anterior, quando eu falava da Sublime, nosso mini hospital da região dos cocais, eu falei os motivos pelos quais você deve procurar um endocrinologista, não foi? Hoje, o doutor Robert Val está conosco, terça-feira, 18. Nutricionista, doutora Maira, nossas fonoaudiólogas, o estomaterapeuta, doutor Vanderson Leitão, e hoje tem o cardiologista, doutor Ibelio. Neste momento, eu quero chamar a sua atenção para quando você deve sentir a necessidade de dizer olha, está na hora de eu realmente bater um papo com o doutor Ibelio Brito, e hoje ele está disponível na Sublime. Vá direto para a Cônego Mendonça. Olha, dor no peito, especialmente aquela do tipo peso e aperto no peito. Se você sente um peso, uma coisa diferente, um aperto, está na hora de conversar com o doutor Ibelio Brito, cardiologista da Sublime. Falta de ar, mesmo aos pequenos esforços. Está na hora de falar com o nosso cardiologista. Você faz uma coisinha, levanta a lapiseira, sente vontade, sente cansaço, sente falta de ar, desculpa, falta de ar. Cansaço excessivo também é motivo para procurar um cardiologista, doutor Ibelio Brito, hoje, conosco, na Sublime, 98803-1379. Desmaios. Corra para o cardiologista. Suor frio. Precisa falar com o doutor Ibelio. Enjoo ou falta de apetite constante. Sabia que tem uma ligação com o coração? Tosse seca duradoura. Até isso. Urinar muitas vezes durante a noite. Inchaço em pernas, tornozelos e pés. Dores de cabeça sem causa aparente. Dó no pescoço e região do queixo, maxilar. Sabia que tem ligação? Palpitações e batimentos cardíacos irregulares. Uma hora o coração requer acelerar. Você não está sentindo nenhuma emoção, não está assistindo um filme pesado, não está em briga e o coração palpita, é um batimento diferente, irregular. Meu filho, está na hora, minha senhora, meu senhor, de falar com o doutor Ibelio Brito, cardiologista, hoje disponível na Sublime, o nosso mini hospital da região dos Cocais. Onde é que fica? Rua Cônigo Medonça, no centro de Codó. E o telefone, 98803-1379. Tem coisas que a gente sente que nem achamos ter relação com o coração. Mas ele sabe, doutor Ibelio Brito, na Sublime, o nosso mini hospital da região dos Cocais. A conversa é com a Sélio Trindade. Finalzinho desse bloco, manda um abraço aqui a todos os militares do Maranhão. Bom, ontem, 17 de junho, gente, foi o aniversário de 188 anos, é isso. Coronel, aqui, Jairo Xavier me enviou aqui, Polícia Militar, 188 anos. É muita história, muita gente salva por meio do trabalho dos militares. Essa polícia, para você ter noção, foi criada em 17 de junho, aqui no Maranhão, de 1836. Aí o vídeo mostra aqui o momento da solenidade, comandada pelo CPI-4, comandante aqui dos batalhões, Codó, Curuatá, Coelho Neto, Timó, Caxias. Quem comanda é o Coronel Jairo Xavier, que já esteve, inclusive, trabalhando, prestou relevante serviço à sociedade de Codó. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui, porque tem a parte do discurso dele. Majó, que é o PM Soares Júnior, subcomandante do 2º Batalhão. Apresenta a tropa pronta para a solenidade e peço permissão a... Tropa apresentada, permissão concedida. Tem o hasteamento das bandeiras, que está acontecendo. E o hino. Com sagrada missão, pelo bem do Maranhão. Em nome do comando, em nome do governo, em nome da sociedade maranhense... Coronel Jairo Xavier. O aniversário da Polícia Militar é o momento de agradecer a cada um dos seus integrantes, dos seus familiares, pois a família também participa desse sacerdócio, dessa caminhada difícil. Muito bom. Obrigado, Coronel Jairo Xavier, por nos ter enviado este vídeo maravilhoso, viu? Parabéns a toda a Polícia Militar do Estado do Maranhão, por tudo que vocês fazem, de maneira muito devotada pela sociedade do meu Estado. Parabéns. 188 anos. Intervalo? Intervalo em nome de Varejão São Luiz, o baratão da cidade. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade. Volta já! Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CAUEB, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. CAUEB. Quem usa, aplaude. CAUEB, o melhor provedor da região. CAUEB, a sua melhor escolha. CAUEB. A CAUEB, o melhor condicionado. CAUEB. CAMAR. CAUEB. CAUEB. CODE PADRES. CAUEB. Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura, aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codóense. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Seja parte da Clínica Máximos. Pré-Vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Pré-Vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes? E ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol. Óculos de grau. Armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos. De marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões, ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, o adulto, o tremor. São várias patologias que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que sofre de algum transtorno do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês, nada aqui estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje, o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso, realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, uma sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem aí, né? Que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Voltamos a apresentar... A conversa é com a Célio Trindade, jornalismo moderno com o essencial da informação. Estamos de volta aqui para o nosso terceiro e último bloco. Em nome de lojas, tropical, mania de preços baixos. Produtos de limpeza da marca econômica, a limpeza que você precisa. Ontem, na Rua do Comércio, um policial militar foi roubado, um sargento da PM, cara. Os caras são corajosos demais. Dois sujeitos, na Rua do Comércio, que fica no centro de Santa Inês, partiram para cima do soldado, sargento, e tomaram-lhe a arma. Está aqui. Os sites divulgando, né? Vamos esperar que ocorra uma solução para o sargento. Olha o policial falando. Na volta das 10 horas, roubaram um sargento ali na cidade de Santa Inês. A gente está deslocando para lá com a nossa equipe. Então, qualquer pessoa, repasse aí nossos vídeos para os moradores de Santa Inês. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, independente de quem seja, que tiver alguma informação sobre o fato, informar através do número lá de Santa Inês, que é o número 9-989-8906-5299. Se alguém tiver alguma informação, repasse aí para a gente fazer a diligência. Está aí o policial contando a história. Não há relatos ainda de como isso ocorreu, né? O objeto roubado, roubo, é quando há violência. Supõe-se, se aqui está todo mundo falando roubo, os caras chegaram e forçaram levar a arma, né? Eles saíram numa moto. Está aqui a fotografia dos dois. Dois velhos, rapaz. Bom de criar vergonha já. Não é menino novo, não. Dois coroas mesmo. Mas, enfim, a gente vai continuar acompanhando e depois traz aí o resultado para vocês. Uma outra loucura que foi registrada, está nas redes sociais, é o doido de um vice-prefeito da cidade do interior de Pernambuco que gravou um vídeo dando tiros na sala dele e ouvindo a banda, acho que Calcinha Preta, sei lá. O vice-prefeito da cidade de Catendi, Antônio Luiz Colasso Lira, conhecido como Tônio do Egito. Tônio do Egito, chama, né? Ele aparece armado assistindo a um show da banda Calcinha Preta na televisão. O cara está em casa, aparentemente doidão. Resolveu pegar o vídeo, fazer um vídeo selfie, ficar se filmando, elogiando a banda Calcinha Preta e metendo tiro dentro de casa. Olha quem já pensou. Isso atravessa uma porta, alguma coisa, atinge alguém lá fora. Loucura. Vamos ouvir um pouquinho desse doido. Olha o que vai acontecer. Pode ou não? Eu estou na minha casa. Posso ou não na minha casa? Ele pode ou não dentro de casa? Tiro. Posso ou não em casa? Em casa. Você viu que já tem vários tiros na parede ali, ó. Antônio Luiz Colasso Lira. É o Tonio. Calcinha Preta. Te amo. Ele está ouvindo Calcinha Preta. É isso? Ele se emocionou com a música, começou a dar tiro na parede. Mão tá bom, mão tá bom. Sujeito altamente irresponsável. A polícia aí da cidade diz que vai investigar o porte legal de arma. Claro, nessa situação aí não pode entrar na casa dele se não houver um mandado judicial. É, além de ser irresponsável, ainda tem a proteção da lei ainda. É o Brasil. A conversa é com a Sérgio Trindade. Meu cumpadre de cabeça de moela, aniversariante do dia, ó aí, meu cumpadre velho, Amarildo Salles. Qual é o presente que você vai dar pro homem hoje, cumpadre Amarildo? Cabeça de moela, o homem é revoltado aí nas redes sociais. Ele bota pra esbagaçar mesmo. A turma parte pra cima dele, ele parte pra cima da turma. É cabeça de moela, cumpadre. Homem sério, homem duro. Parabéns, cabeça de moela. Teu aniversário hoje, 52 aninhos. É isso aí. TV AOC, 32 polegadas à vista. Onde é que eu encontro cabeça de moela? Só nas lojas tropical. R$ 1.199,90. A Sérgio, eu tô liso, eu não tenho esse dinheiro só de uma lapada não, tu é doido, é? Divide lá, divide. Rapaz, aqui é loja tropical, aqui ninguém perde venda não, tu é doido, é? 12 de R$ 189,90. Que me diga o cumpade Maranguape, bem aqui do barracão. Nunca, nunca, nunca deixou de comprar na loja tropical. Ele não é doido. Roupeiro, Roupeiro Portugal à vista, R$ 959,00. Para, para que eu tô liso, eu não aguento. Eu não arrumei esse dinheiro todo não, Sérgio. Rapaz, é no carnezinho, meu filho. R$ 119,90. O meu amigo Evaristo. Sargento Evaristo. Ah, lá tem um monte de carne na casa dele, mas tá tudo pago, graças a Deus. Ô, homem honesto, trabalhador. Demais, a pô, tem medo de cadeia demais, tu é doido. Fogão inox, quatro bocas. À vista, R$ 649,90. Na vermelhona, 12 vezes R$ 89,90, se você quiser. É só aqui. Fogão inox, quatro bocas. À vista, R$ 649,90. Tem mais uma? Cama Box Molas, à vista, R$ 899,90. Ou em 12 vezes no carnezinho especial tropical de R$ 149,90. Ô, loja véia que eu gosto. Mania de preços baixos, compadre Raimundão do Livramento. Programa, a conversa é com Arsério Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Olha, esse é um dado preocupante. Dentre os 67 mil egressos nos 10 principais cursos de ensino superior do Brasil, 67 mil, apenas 9 mil conseguem vagas de emprego condizentes com sua formação. Sabia disso? Repito, de 67 mil egressos, egressos, o que é a egressa? Você fala, não é que vai ficar lá no bonito aí não, feito de gente besta não. Egressa é quem sai. Em português, claro. De 67 mil alunos que saem dos 10 principais cursos de ensino do Brasil superior, só 9 mil conseguem vagas de emprego de acordo com aquela formação que ele teve. É baixo. Os dados são da Geofusion e foram apresentados por Fernanda Verdolin. Ela é CEO e fundadora de uma EdTech chamada Worklove. Worklove é o nome. Plataforma de orientação e desenvolvimento de carreiras do Prevaler. Foi um painel que ela apresentou. Aqui é uma crítica. Não uma crítica, mas uma alerta. Olha o que ela diz. Alunos hoje precisam se preparar para assumir entre 6 a 15 carreiras distintas ao longo de sua jornada profissional. Isso vai mudando e tal. Enquanto isso, nosso sistema educacional ainda segue os moldes mais tradicionais, preparando o estudante para uma abordagem datada em relação às necessidades dos universitários. E não desenvolvendo a flexibilidade necessária para a área da trabalhabilidade. É a primeira vez que eu vejo esse nome, sabia? Trabalhabilidade. O que é? Vamos para o português. Prepara-se para passar e não, claro, para se trabalhar. Por isso é que há essa dificuldade. 67 mil saem da faculdade. Só 9 mil conseguem trabalhar naquilo que eles se formaram. Ou naquilo que eles se formaram. São 9 mil. Né, seu assélio? Está do triste isso aqui. Recentemente, o Ministério da Educação propôs, por meio do relatório Indicadores de Qualidade da Educação Superior, 2022, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, incluir a empregabilidade e a formação dos egressos, daqueles que saem, como fatores de avaliação no que diz respeito à qualidade das universidades do país. O que é que o MEC está dizendo aqui? Olha, bora incluir esse item, para ver se as universidades estão agora preparando o cidadão para sair e trabalhar naquilo que eles se formaram. Mas, ainda é plano. E olha que isso aqui é de 2022. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Internet rápida, de verdade. É Kweb Fibra Óptica, meu fi. Desde 1999, é a número 1 aqui em Codóia, em Timbiras. Todo mundo está pulando, todo mundo está querendo. Kweb 500 megas por apenas 89,90. Quem está em Timbiras, liga agora. 981338612. Quem está em Codóia, 98169. 7800, eu falei Kweb. Alô, doutor Carlos. Desde 1999, eu estou com ela. Ela está comigo e ninguém arreda de jeito nenhum. Se tirar, cumpade, é briga feia de fois dentro de um quarto escuro. Só eu e ela. Tira, não. Kweb Fibra Óptica, a pioneira no mercado de internet. Desde 1999. Trabalhamos nessa super terça-feira também. Em nome do Hospital de Olhos, doutor Luiz Castelo Branco. Anota esse número e marca logo a tua cirurgia da catarata ou do piterígio. Doutor Luiz Castelo Branco vai estar conosco dia 22. É um sábado. Um sábado todinho. Só fazendo cirurgia da catarata e do piterígio. Ele e doutor Paulo Henrique. 99, 99, 33, 43, 47. Fala com a Dália. Marca agora. Não perca tempo. Varejão São Luiz, o baratão da cidade. Alô, seu Luiz Moana. Está tudo bem aí. Já renovou de novo. O povo está levando tudo. Ou loja Vex a vender, meu amigo. É o baratão da cidade no centro de Codó. Rua Afonso Pena, pertinho das americanas. Eu também trabalhei em nome de sublime que tem pediatra, nutrólogo, ortopedista, neurologista, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, tratamento de feridas, ultrassom, laboratório de análise clínica, odontologia especializada. Aqui é bom demais. Aqui é o mini hospital da região dos cocais. Liga agora. 9, 8, 8, 0, 3, 13, 7, 9. Eu repito. 9, 8, 8, 0, 3, 13, 7, 9. Produtos de limpeza de verdade. É econômico, você sabe. Não vai esquecer não, né? Não vai esquecer não que a dona de casa sabe o que é bom. Aí você chega com um produto ré que ela não sabe nem o nome. Você se lasca. É um mês de problema em casa. Te liga. Gente, tô indo embora. Tô indo embora também. Nome de Lojas Tropical. Rapaz, o Daniel já ligou aqui. Pelo amor de Deus. Não vai falar na Loja Tropical não. Bate a quieta. O que é isso? Pelo amor de Deus. Lojas Tropical Mania de Preços Baixos. Fui! Atenção, emissoras. Atenção, emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro.